É isso aí, no primeiro semestre, 308 famílias, que eu estava organizando lá no barulho 17 de março, para lutar pelo direito ao moradia, e em julho, no final de julho, a Secretaria mandou a Polícia Militar para despejar todas as famílias pela segunda vez, já tinha feito no primeiro semestre, quando gerou a votação, e queriam fazer isso pela segunda vez. E aí, através da organização e da luta, o pessoal conseguiu resistir, conseguiu viver, e quer dizer, durante todo o dia, impedir que a polícia, que a choque, que o presidente repressor do Estado pudesse desautorizar essas famílias. Eu vou ser só um conto nessa história. Eu tive engajamento pessoal, no contexto do movimento Terra Livre, eu tive engajamento pessoal com a ocupação do Novo Amanhecer. E, obviamente, como tudo que a gente vai experimentando de vivência ao longo da vida, a gente traz para a arte também. A gente trocou muita ideia na banda sobre isso, alguns dos membros também chegaram a visitar a ocupação algumas vezes. Então, assim, a gente vem tentando trocar essa ideia no sentido de desenvolver uma unidade de pensamento também. E essa experiência na ocupação do Novo Amanhecer gerou realmente uma música que fala bastante sobre essa história, fala um pouco, na verdade, sobre essa história de resistência, sobre a luta dessas famílias que passaram meses morando em condições desumanas, em barracos, sem nenhuma condição de se criar uma família, desde o começo do ano de 2013 que elas estão vivendo nessa condição, e só agora no final do ano foi que elas conseguiram a vitória. Então, a música fala um pouco dessa história ao longo desse tempo, da luta que elas tiveram que enfrentar para resistir à reintegração de posse absurda que a Prefeitura de Aracaju tentou promover, que pela segunda vez ia expulsar essas famílias, já tinha expulsado das casas, acusando que elas tinham ocupado irregularmente as casas que estavam vazias. Desocupou uma vez, elas se organizaram nos barracos, lona e, enfim, o chão completamente tomado por lama, sem nenhum acesso a saneamento básico, sem nenhum acesso a atendimento de saúde. Elas realmente estavam completamente desamparadas. Pela segunda vez, a Prefeitura tentou fazer uma desocupação daquela área, ia deixar de novo as famílias sem ter para onde ir, mas aí a comunidade decidiu pela resistência, decidiu pela permanência ali, porque entendia que aquele era um espaço importante para que eles se permanecessem coesos, organizados, continuar discutindo no cotidiano as formas de enfrentar essa opressão. A experiência do Novo Amanhecer, uma ocupação de cerca de 311 famílias, foi uma experiência diferente pela forma, pelo método de condução. Primeiro, a gente tem uma concepção muito clara de que uma série de direitos hoje estabelecidos na nossa Constituição, na legislação, não são direitos que são assegurados, sem luta e sem organização. A comunidade recepcionou a nossa equipe, que fez um trabalho de oito meses, e a dinâmica desse trabalho foi sempre uma dinâmica voltada à plena participação popular, à plena informação das pessoas que estavam presentes, de modo que a comissão que estava organizando não concentrava informações para si, buscava o tempo inteiro fazer com que essas informações fossem apropriadas pela comunidade, que a própria comunidade ganhasse condições próprias de ir desenvolvendo aquela luta, que é uma luta por um direito legítimo, que é um direito à moradia. A partir daí, estabeleceram-se uma série de manifestações públicas, com a participação direta do povo, com assembleias permanentes, onde a população poderia colocar suas dúvidas, questionar o que estava discutido, deliberar sobre os objetivos da ocupação, e, consequentemente, se sentir parte diretamente daquela luta. Porque o vício que a gente vem constatando, que tem levado à derrota vários movimentos sociais, é o vício das lideranças assumirem o controle dessa luta e não apresentarem essas informações e essa discussão para o conjunto da comunidade. Então, para a gente, isso foi um elemento fundamental que garantiu que uma luta dessa natureza tivesse uma vitória relativamente rápida, uma vitória construída em oito, nove meses, de muito enfrentamento e de muita organização. E o momento decisivo desse processo foi um momento bastante tenso, em que, diante de uma decisão de reintegração de posse, a nosso ver, bastante pouco fundamentada, porque existia, naquela época, uma ação da Defensoria Pública que garantia o direito daquelas pessoas serem cadastradas e poderem sofrer um processo de análise da Prefeitura. Enquanto estava em discussão esse processo, a juíza definiu pela reintegração de posse e a decisão da comunidade foi à altura de quem sabe e de quem tem consciência do seu direito à moradia. Essa é uma pergunta frequente, muitos, inclusive, muitos administradores públicos tendem a fugir dessa responsabilidade, mas é importante deixar claro que há uma lei no país e há uma lei que é a maior de todas, que é a Constituição Federal. Na nossa Constituição, temos direitos humanos de, no mínimo, três dimensões. Os direitos sociais, que são direitos humanos de segunda geração, eles são previstos principalmente pelo artigo 6º. E no artigo 6º tem claramente que é obrigação do Estado. É um direito do povo e é obrigação do Estado, a educação, a moradia, a saúde, proteção, inclusive, a toda a dignidade da pessoa humana. A moradia é um direito que está garantido na lei maior, na lei que foi feita pelo povo na Assembleia Constitucional de 1981. Nós entendemos que o jurídico, o direito, ele deve estar a serviço para a transformação social. Porque nós entendemos que o direito, ele deve ser, digamos, como dinâmica é a sociedade. E, a partir daí, toda a transformação social teve parte de um grupo organizado, de pessoas organizadas, dessas pessoas que são oprimidas diariamente, que têm os seus direitos negados, inclusive pela lei, pelas autoridades e por um Estado que a gente realmente opressou. Isso que nos fez nos aproximar dessa luta que foi o Novo Amanhecer. O que está sendo, aliás, o Novo Amanhecer? Foi através dessa militância, através dessa liderança que se acostumou a essa militância e que convocou um escritório é que teria identidade política, que teria uma afinidade ideológica que entende que a lei, ela não traz a verdade. O que traz a verdade é a vida. E se a lei não compreple a vida, ela deve ser reformada. Se o direito à moradia, por exemplo, não estivesse garantido na Constituição, deveria estar. Uma vez que estar, deve ser cumprido.